o pessoal que me atacou, eu acabei perdendo aqui o burinho, vou guardar aqui esse saco de comida aqui de volta na safada enquanto eles estão lá comendo aqui no distrito do esteril de petrolina fazendo aqui a alimentação desses animais daqui a pouquinho a gente vai ali botar água nas plantas essa cadelinha aqui, consegui me identificar que ela está com um tumor essa bem a condição ela vai sofrer bastante com esse tumor já que ela não tem apoio de ninguém nem tratamento de um veterinário, de ninguém né, a gente foi abandonada é um desses casos que a gente vê de cachorro que fica doente e o dono que não quer criar joga na rua, seja o que Deus quiser vem rápido vai comer, vai vai lá desconfiado nessa manhã de sábado tem um projeto lá em Ruazeiro, que é perto daqui o pessoal da Ultraong fazendo aí o resgate de vários animais lá em Ruazeiro realmente a situação do tumor dela está muito assustadora se tivesse algum veterinário que se disponibilizasse a consertar esse problema que ela tem seria bom mas o trabalho dela é bem comprido e grande, viu essa cicatriz imensa que ela tem aqui na barriga quantidade de carrapato também muito grande que ela tem no do osso do tumor os olhos machucados dois filhos para criar e o outro que veio aqui, o companheiro dela que veio aqui fazendo acompanhar ela eita menina, tu achou um pedaço de osso foi? eu catei tanto esse osso que mesmo assim entrou um osso olha a coisa mais doida dessa menina mamãe é como eu ia mais doida dessa menina a como vai e aí 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 Um carrapato enorme aqui, pelo menos aqui dá para pegar um grande carrapato, um carrapato Esse aí não vai mais te morder, né? O que eles estão comendo, a gente faz aqui uma análise visual A mãe tem trauma de ser humano, ela não deixa chegar perto dela Ela encheu a barriga, agora ela só cheira Nossa, tem carrapato dentro da unha Nossa, é muito carrapato, nossa senhora A gente sabe que não é o certo fazer isso, mas infelizmente é o que dá para a gente fazer aqui no sentido de... Olha o tamanho desse aqui, caramba Aqui tem mais um aqui dentro dessa unha aqui, ó Opa, peraí Peguei? Peguei não Nossa, carrapato Nossa, muita muriçoca voando aqui Muita muriçoca voando aqui, viu? Muita muriçoca voando aqui, viu? Vem cá, vem cá Vem cá, mamãe Deixa eu ver a patinha Deixa eu ver a outra A outra também, ó Nossa Vai, murcha Vem cá, minha coisinha Vem cá, nininha Vem cá, nininha Oh, meu Deus do céu Chaco, coisinha Olha o tamanho desse aqui Peguei Não peguei Não peguei nada Está bem preso aqui, ó Peguei Deixa eu ver esse patinha aqui como é que está Nossa, é muito carrapato Dá para realmente... Tem que ser um banho de butox Um banho que... Não vem nem de carrapato Bem... Bem eficiente Porque esses carrapatos aqui são mortais Dentro da orelha Esse aqui está... Oh, meu Deus Olha o tanto de carrapato dentro da orelha dele Está fechada a orelha dele Nossa Olha que imagem impressionante É uma imagem... Inacreditável Realmente eu nunca tinha visto tanto carrapato Ai... É de partir o coração Infelizmente a gente vai ter que deixar eles agora e vamos partir para a água nas plantas Essa... Essa é a situação dos nossos animais doentes Fechada de carrapato E sem mais o que dizer Voltamos já Então voltamos aqui Saímos lá dos cachorrinhos Uma imagem... Impressionante Nunca tinha visto a imagem daqui Tão impactante daquela quantidade de carrapato dentro de um só Da orelha dos bichinhos E agora estamos aqui no distrito para fazer a... Colocar a água aqui nas plantinhas, né? Na muda que a gente trouxe E vamos começar hoje o nosso trabalho Não sei exatamente onde é, mas daqui dá para sentir já o cheiro de queimado Hoje eu vou começar botando a água nas plantas lá de cima Que foram as que receberam menos água ontem Tô sozinho hoje Vamos fazer o trabalho bem devagar Vai ser longo Vai ser cansativo Vai ser demorado Mas vai ser gratificante Ainda não escutei nenhum dos... Ah, os cachorros estão ali, ó Não escutei Apareceu um ali agora Lá embaixo Negócio preto se mexendo Bem longe Vamos começar com aquela muda Essa daqui Percebi ontem que ela estava... Foi que recebeu menos água, né? Para fazer aquele processo de revezamento Hoje é sábado Eu consigo até pedir água aqui para alguma empresa Vou pedir água aqui A gente vai fazer o esquema de botar 2 litros de água para cada planta dessa A cada dois dias, né? A gente tem 4 garrafas e 12 plantas Então a gente bota... Deixar a água descer Certo Essa água aqui vai para a terra Essa planta aqui agora vai ficar até... Segunda-feira sem água Ela tem folhinhas verdes Quer dizer que ela ainda está viva Então essa aqui já foi... A próxima vai ser aquela do lado, ó Vamos lá pegar outra garrafa A gente acredita que a limpeza do terreno inclusive favoreceu a chegada desses cachorros aqui Porque conseguimos retirar um pouco do lixo Com isso... A vida começa a voltar Começando pelos cachorros, né? O ruim é que infelizmente aqui em Petrolina não tem uma política de castração O governo e a prefeitura recebem os dinheiros Mas sempre dizem que não tem dinheiro Então a gente sabe que não é bem assim a história Vamos lá agora levar a segunda garrafa A próxima planta Acabei de pisar no espinho que atravessou aqui o sapato Depois eu paro para olhar Enquanto eu estiver perfurando o pé Ainda dando para andar O cachorrinho sozinho andando... Ai caramba Parou um carro ali agora A gente não sabe o que ele carro vai fazer Aí certamente vai jogar lixo aqui embaixo Porque é de praxe fazer isso A gente está fugindo agora Vamos embora ali Certamente como eu só vi agora e já deve ter jogado lixo, né? Bom, essa é a nossa segunda árvore Vamos abrir aqui nossa garrafinha E mais dois litros para ela Vamos fazer aquele esquema aqui Que o Busco ensinou De botar dois litros em cada planta A água descer A água está demorando de descer Porque essa terra ela é bem compacta A gente cava um buraco bem fundo para colocar a raiz Então a gente sabe que a água vai demorar de chegar lá O que não é ruim, né? Porque de certa forma a planta vai se manter mais tempo Com a raiz hidratada Porque a água vai infiltrar bem lentamente Até chegar na raiz Pronto, acabamos Mais dois litros de água Uai, sujou aqui de terra Aqui para poder enroscar a tampa Vamos agora partir para a nossa terceira planta Que é aquela de cima do morrinho Essa aqui parece uma planta Mas não, essa aqui morreu queimada Lembrando que a gente precisa de mais voluntários Mudas a gente consegue A gente precisa de mais pessoas conscientes Para ajudar no tratamento aqui dessas árvores Na ideia de reflorestar esse espaço Retirar esse lixo que as pessoas jogaram aqui O convite está sempre aberto Nosso primeiro lote de garrafa já foi Vamos agora para o nosso segundo lote de garrafa Levar mais uma aqui Aquela planta que fica lá no morrinho Sozinha São árvores nativas próprias para esse tipo de terreno E se Deus quiser em breve elas vão estar bem grande Com aves E outros animais nativos aqui da região Olha aqui Além do mais A gente acredita que Com mais árvores Maior a quantidade inclusive De melhoramento do clima Diga-se de entender Chuvas Porque hoje nossa cidade é muito quente E justamente as pessoas eliminam as árvores Nos períodos que é mais quente Isso aqui é bem grande Uma muda alta A água está escoando, descendo, indo para a raiz Falta mais a outra metade da garrafa Tem que botar gradativamente para não perder nenhuma gota Os cachorrinhos ficam ali naquele terreno Não devem estar aqui agora, devem estar abrigados na sombra de alguma árvore Porque aqui o sol está muito quente Mesmo com nuvens de manhã Tem mais nuvenzinha para ter que chover Mas nada de chuva Aqui se chover tem que ser uma água que largue isso aqui Para que a água possa penetrar na terra E atingir a raiz de muitas árvores que já morreram E que eu acredito que se chega a água elas voltam a ter vida Porque o homem destrói Mas a natureza vai lá e se reconstrói Porque a natureza é impossível de se bater Vou fazer algumas imagens, algumas fotos aqui Para postar para vocês verem como é O cenário aqui é muito bonito Hoje é na base da garrafada Acabamos aqui Pronto Nossa terceira garrafa de água Nossa terceira planta irrigada Vamos tentar irrigar hoje as 12 plantas Já que eu estou com as 4 garrafas Hoje eu trouxe 5 garrafas Sendo que uma é daquela de 3 litros A garrafinha de plástico que jogaram Pronto Agora vamos para a nossa Próxima garrafa A imagem ficou um pouquinho ruim Porque eu estou aqui sozinho Então conseguimos fazer Molhar aquelas 3 né Isso foi difícil Agora vamos pegar Eu tenho ainda mais Uma garrafa e mais uma de Aquela ali eu vou botar um litro e meio Para cada uma Então eu vou botar um litro e meio Nessa daqui E vou botar uma garrafa Nessa daqui Essas 3 aqui Essas 4 e 4 aqui Essa aqui E mais 3 elas estão De certa forma elas estão na sombra Daqui a pouco eu vou trazer água para elas Então eu vou Para não perder aqui o foco Acho que eu vou Fechado aqui As plantas nativas Um papel aqui Uma guia de alguma coisa Que papel será esse Peraí que entrou um espinho aqui no sapato Tira aqui, tira aqui Esse papel aqui é o que? Rio Com Fala do que? É uma venda Uma nota fiscal de saída José Ribamar Soares Esse aqui é o nome da Aqui é a empresa né RICOM Fazendas Reunidas Rio de Contas Na Bahia, Abaré Olha a nota fiscal do cara Onde é que veio parar rapaz Farelo de Algaroba R$ 252 O valor do ICMS isento É uma tristeza né rapaz Você vê aqui uma nota fiscal De farelo de Algaroba O que é farelo de Algaroba? Essas plantas aqui ó O cara Pega essas plantas Vem aqui Tira As Algaroba Que é uma semente Um desbago E faz o que? Pega e vende Ainda emite nota fiscal Para pagar o governo né E o governo pega o dinheiro E diz que vai implantar novas empresas Vai ampliar as empresas que já existem Vai gerar emprego Cuidado do que precisa ser cuidado Realmente não é Interesse de ninguém A água que tá entrando Essa plantinha que tá bem verdinha Tá bonito os galinhos dela viu Mas naquele esquema de dois litros para cada planta Essa garrafa que é dois litros e meio ó E aqui com aquela de três litros Aqui só acompanha os vídeos até o fim quem realmente tem algum gosto pelo meio ambiente Que sente na pele A destruição que o homem causa ao espaço onde ele mesmo convive Inacreditável mas é verdade O próprio homem destrói a sua morada Pronto Pronto Sobrou essa garrafa aqui Eu nem sei quantos litros Eu falei três mas não sei não viu Ai três vírgula três litros da Pepsi Olha só Olha só O que a gente vai fazer com três vírgula três litros de água Ai pesada Escapou Vou dividir entre essas duas plantinhas que tem aqui Aqui Botar metade em cada um praticamente Eu ia fazer uma garrafa de quatro litros né Ué pesado mesmo viu Para o que três quilos Ah Metade não Metade significa que chegou na metade Agora chegou na metade A outra metade eu boto aqui Essa daqui tá bem pequenininha ó Tem até um pezinho aqui bonitinho Não sei nem que plantinha é essa ó Coisinha linda Cheio de espinho Parece um pezinho alfinete mas não A quente de mole aqui Nós esperamos até mesmo que as plantas que estão em volta cresçam De certa forma elas vão proteger a árvore As formigas subindo Subindo e descendo Pronto Acabamos a primeira etapa Reunimos aqui Faltou molhar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Quatro garrafas E mais uma de três litros, vírgula três Ainda falta uma Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ainda faltam dez mudas para serem molhadas A gente pede aqui o ambiente de novo, o apoio Quem tiver gosto em preservação do meio ambiente Pode vir ajudar E vamos ali ver se a gente consegue Pegar um pouco de água ali Pegar um pouco de água ali em uma empresa Vamos lá com a nossa bike pad Vamos lá com a nossa bike pad Bike pad Bike pad Vamos lá Vamos lá Estamos aqui andando aqui para ir buscar água e olha só a consequência da quantidade de lixo O que que a gente encontrou aqui? Se você observar tem um saco de lixo cinza aqui no chão E olha o que tem dentro do saco de lixo preso Uma espécie raríssima de lagartixa do mato Olha o tamanho dessa lagartixa Ela está presa no saco querendo sair Esse aqui é um dos problemas do lixo Ela está desesperada sem ter mão de ir aqui no campo de gi Para conseguir sair Olha lá, coisa linda Dei um zoom na imagem para você ver bem as cores dela É verde Nossa, parece um camaleãozinho Uma lagartixa Olha o coraçãozinho dela batendo desesperada Aqui dá para ver o coraçãozinho dela batendo Ela ficou presa no saco de lixo, incrível Essa é uma das maldades do ser humano Vamos deixar ela ai que agora ela vai buscar o caminho dela Ela conseguiu se livrar sozinha Mas é isso, lixo Essa área aqui é onde a gente vai tentar botar mudas Mas é bem difícil Sem apoio de ninguém Fica quase impossível a gente tirar esse lixo sozinho É isso ai, vamos lá pegar a água Se o link cai a gente volta no vídeo seguinte Mas se não cai o link a gente continua aqui conectado Vamos lá, GEPAD A parada que a gente deu aqui para poder ver a lagartixa presa no lixo né Vamos lá agora Ver se a gente consegue água Se o link cair a gente segue Se cair a gente segue no próximo vídeo Ai pessoal, consegui Peguei água lá no posto de gasolina Lá em cima Ai foi cansativo Pesado Mas vou continuar aqui o progresso Ai Porque a gente está bem A vegetação aqui é a mais necessitada É que a gente precisa cuidar E que poucas pessoas percebem isso Vamos lá, mais dois litros de água aqui nessa daqui Essa daqui é um galho que está seco Mas a gente não sabe se tem vida ainda né Teria que dar um cortezinho nela Dar uma hidratada aqui nesse caule dela Pelo menos Se ela realmente estiver morta né Você vai perceber que não vai nascer nenhuma folha Na próxima semana A água absorve muito rápido realmente Olha aqui o terreno De quebra Outras plantinhas acabam recebendo também essa água Estou seco Aquele galinho ali Consegui restabelecer sua estrutura e Revigorar-se Vamos tampar essa garrafa Vamos pegar outra Pessoal ali do posto de gasolina Fui lá pedir para ele Eles disseram que é tranquilo Perguntei se o dono se incomodaria A gente está pegando um pouquinho de água né Eles disseram que não Então vamos lá Essa garrafa aqui ela é maior É dois litros e meio Como essa garrafa é maior Eu vou botar ela aqui Um pouquinho nesse Nessa plantinha aqui Olha lá que linda Toda a lagartixa vermelha e verde Lagartixa do mato Olha dentro do buraco Vocês estão vendo? Muito linda Aí tu não consegue chegar perto Eu fiz algumas fotos aqui Vou botar um pouquinho de água aqui também Nessa plantinha aqui Aqui é um pezinho de cacto Que já morreu Essa outra água aqui eu vou levar lá para baixo Vamos entrar em silêncio Os cachorros do mato devem estar dormindo por aqui Não vai fazer barulho Vai ter que pisar aqui nessa terra né Vai acabar fazendo barulhozinho Pronto rodamos Olha a garrafa está Vou botar o restinho que sobrou nessa daqui Essas quatro que faltavam já foram Vai ficar faltando seis árvores Pronto mais uma garrafa vazia Vamos lá Para as últimas Terminando essa molhação Vou fazer uma visitinha ali Para ver a situação do esgoto clandestino Que está destruindo a região A gente aqui trabalhando de um lado E as empresas trabalhando do outro Destruindo Mais uma garrafa Vou separar ela daqui Vou lavar E vamos levar essa água daqui Vou levar logo a sacola inteira Essa primeira aqui a gente já colocou Essas duas vai ficar uma para cada lado Uma vai ficar para cá E a outra vai ficar para o outro lado E a outra vai ficar para o outro lado E a outra vai ficar para o outro lado E a outra vai ficar para o outro lado Dois litros de água Consegui aqui a orientação da natureza A natureza de bosco Deixa descer um pouquinho Desceu a água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Consegui Pronto Vamos agora partir para a outra plantinha A água está descendo Nossa sacolinha Vamos pegar aqui a outra garrafinha E vamos lá A outra plantinha É essa daqui Isso aqui se eu não me engano É um pé de pitanga Peguei algumas mudas Mais dois litros Veja que aqui a água não acumula A água já está descendo direto Pronto Mais dois litros de água Assim foram Para essa mudinha aqui Acredito ser de pé de pitanga Vamos lá agora pegar Nossa última garrafa É a de três litros Ai Dá uma tontura que você não tem ideia Fica aqui de cabeça baixa nesse sol Imagina as plantas que estão aqui Sofrendo nesse calor Sem água E só com Presença de chuva Vamos lá Isso é difícil para nós Imagina para as plantinhas que não podem se mexer Ficam paradas aqui Só dependendo de A esperança né Vamos começar de lá Essa aqui está bem verdinha Vamos deixar ela por último Essas duas aqui estão na situação mais críticas Esperança ainda que essa plantinha vingue Vamos lá Essa aqui a garrafa em três litros É a mais pesada Consegui Eu achei que está bom Vou botar essa daqui Essa aqui está bom Vamos agora botar essa daqui Pronto Só dou um pouquinho só Vou botar de novo naquela primeira Três litros de água Agora a partir de segunda-feira A gente vai fazer o revezamento Quatro por três Uai Cai na garrafa Quatro garrafas para três plantas Fazendo esse revezamento agora na íntegra Caracos Mais uma vez Informamos que a gente precisa de voluntários Quem tiver Entendimento das necessidades De se proteger E cuidar do meio ambiente Da natureza Pode se manifestar no meio das redes sociais Que nós encontramos e fazemos contato Estou ouvindo barulho do corpo de bombeiros Deve estar alguma coisa pegando fogo Alguém deve estar queimando Vamos lá fazer uma visita No nosso esgoto Vamos ver como é que está o esgoto agora Nesse momento O barulho do carro de bombeiros É aqui perto viu Daqui a pouco a gente pegar a nossa bike pad E vamos dar uma geral Para ver se identificar onde é o incêndio Mas nesse momento Vamos visitar aqui essa área Já sendo destruída Daqui de dentro da reserva A gente não consegue nem ver sinal de fumaça Olhando para o céu Aqui que a gente tem a nuvem A esperança de Chuva Só uma esperança né Os cachorrinhos estão por aqui No meio do mato São cachorros grandes Olha só esse buraco que apareceu aqui Caraca Esse esgoto Ele está matando pela raiz Ele está vindo por baixo da terra E está devastando tudo Mais uma ação do homem Destruindo a natureza Olha a situação dessa área aqui Aqui ó Isso aqui era tudo verde Estou vendo os cachorros lá embaixo já Isso aqui era tudo verde Era mato Mas era verde Olha a situação que está hoje Essa área preta que você vê logo à frente Aí em cima Essa área preta é da queimada né As árvores que morreram Mas agora é esgoto É lama sal de esgoto O subsolo está sendo atacado As baronesas que são a vegetação própria de De esgoto estão aqui crescendo Tínhamos aqui um pé de abacaxi que já morreu também Tínhamos bastante plantas aqui Tínhamos hortelã Manjericão Capim santo Olha só Morreu tudo Não tem mais nada Tudo devastado pela ação do homem Olha o cachorrinho lá subindo Lixo Eu estou ouvindo Grunido de filhote de cachorro Alguém deu cria aqui no meio do mato Olha essa situação Temos uma ninhada A mãe deve estar por aqui Eu acho que é dentro Então é um pouco até perigoso A gente chega aqui Porque a gente pode ser atacado por um desses cachorros do mato Eu acho que eles estão dentro dessa casinha Que é uma montanha de A vegetação cresceu Esses cachorrinhos não tem presença Não tem contato com o ser humano Consequentemente eles Ficam selvagens Ficam selvagens A prefeitura não tem um projeto de castração Então esses animais acabam crescendo A torta e a direita aqui nessa área Essa grande presença de baroneses aqui indica realmente a vitalidade do escuro Olha só para isso Não dá para a gente chegar perto porque a terra pode ceder Afinal de contas isso aqui tudo é plástico porque a gente está pisando E aqui no meio do mato é assim Os cachorros cruzam, dão cria Cruzam, dão cria Cruzam, dão cria Isso aqui vai pegar fogo e você sabe né Quantos vão morrer queimados Olha uma cadeirinha lá embaixo Vamos afastar um pouco para deixar os habitantes nessa área Sem medo da gente Repare aqui no Distrito Industrial mostrando a situação Degradação do esgoto Nessa área aqui Cachorrinho correndo lá embaixo Esse aqui é meu apito de cachorro É o apito do salvamento né Cachorrinho correndo lá embaixo O mau cheiro é muito forte O esgoto A destruição é Visível, é evidente O barulho também Todo o ecossistema modificado pela ação do homem Aqui não tem risco de enchente, de chuva, de deslizamento de terra Aqui a natureza age da seguinte forma Corta a água e mata tudo Enquanto em outras regiões Ela se revolta com o homem Com chuva trazendo alagamentos Enchente, destruição Aqui ela faz o contrário A ação do homem Destruir a natureza Ela tira a água Tirando a água O homem está numa situação complicadíssima Corta tudo Então é isso O Gepad vai terminando por aqui o dia de hoje Tivemos nossa amanhã Nossa visita com os Com os cachorrinhos Que a gente conseguiu botar comida Identificamos Centenas de milhares de carrapatos Dentro das patinhas e dentro do ouvido Uma situação ali que eu não tenho nem ideia de como é que se faz para consertar Tendo em vista que o dono Identificamos que aquela cadelinha que está com tumor Ela certamente foi abandonada porque estava com tumor O dono para não gastar dinheiro Preferiu soltar ela no meio do mar No meio do distrito Ela e os filhotes Os filhotes a gente não encontra mais Certamente morreram Hoje só tem dois Que estão completamente infestados de carrapato Não sabemos quanto tempo eles vão viver Se vão desenvolver a doença do carrapato Como é que vai ser A gente não sabe nada Porque realmente Não temos nenhuma estrutura Nem apoio para fazer alguma coisa útil Pelo animal Pela vida Por fim a gente trouxe água Trouxe nosso primeiro lote de água Molhamos aqui as plantas Com dois litros cada planta Pegamos mais água no posto de gasolina E molhamos as outras dez mudas que faltaram É distribuir um garrafão de três litros para as mudas menores e o garrafão de três litros e distribuímos um litro para cada muda Segunda-feira A gente vai fazer o projeto quatro por três Que é o projeto de Três Quatro Quatro Não é quatro por quatro São quatro garrafas de água para quatro mudas Durante três dias Cada muda vai receber dois litros de água Torcer que vai dar certo Essas plantinhas vão vingar Vão nascer E vão atrair novos animais Enquanto isso Esperamos aqui a oportunidade de algum órgão público ou privado se manifestar em querer ajudar Bombeiros não tem apoio porque eles não atendem incêndios nessa reserva Porque para eles isso aqui não é uma reserva importante Polícia não tem apoio porque o pessoal vem aqui despejar lixo Caminhões, empresas e cometer inúmeros crimes ambientais como pneus Mas a polícia não se importa com isso Diz que isso também não faz parte da rotina dela de que não existe crime ambiental em Petrolina Você pode descartar todo o material que você achar desnecessário Inclusive animais aqui no Distrito Industrial Que é o que geralmente a população faz Então é isso Terminamos hoje com um dia com saldo positivo Porém triste Vimos ali o derramamento de esgoto clandestino destruindo totalmente aquela área Identificamos novos filhotes de cachorro Que vão crescer no mato e vão... É triste, é triste, é muito triste Não tem palavras, realmente não sei o que dizer É uma vergonha GEPAD encerra por aqui Agradeço aí quem acompanhou todo esse trabalho Foi mais de... Quantas horas? Mais de uma hora, mais de duas horas aqui dentro, né? Entre idas e vindas O vídeo aqui tá em 40 minutos Mas a gente foi entre pausas e despausas A gente conseguiu aí Foi mais de duas horas de trabalho aqui dentro Aguardamos que sábado que vem Quem puder Quiser, e tiver interesse real em contribuir Que seja bem vindo Vamos ver como é que a gente vai fazer aqueles filhotes ali Os adultos teriam que ser castrados Mas... Aqui é impossível, nossa cidade não tem apoio O dinheiro que a gente pedindo aí pra... Na nossa contribuição Também não chega As pessoas não se interessam em contribuir Então o que resta é trabalho manual de formiga Uma pessoa, duas pessoas fazendo um trabalho enorme desse Um abraço a todos do GEPAD Ficamos por aqui Esperando por dias melhores Fiquem com Deus e até a próxima